Música LTL-EP se instala transformador com capacidade de bote e aileu onde fornece energia para o consumidor Cira e aileu no hermeira. Lía Hira, que nem atoa, foi em quinta, nem comissário executivo, serviço técnico LTL-EP, a equipa, a muito coadjunto admissidor, incluí terras propriedade e aileu survei fatem ba instalação mini-estação de TL-EP e a área LACBO, suco Suleimalere, município Aileu. Comissário Executivo, serviço técnico, nela aileu no hermeira conexão, húsi fíder 798, húsi estação caminha. Ba ingira acontece circuito a Himatelacan, difícil técnico se recontrola. Também mini-estação se instala transformador com capacidade 20 M.A. para o de fornecer energia e eletricidade, ba irmeira no aileu, incluí Movisi. Moibene precisa cooperação com a comunidade Nian antes de estarmos para o processo estudo viabilidade. Então, depois da rede de planejamento, vamos precisar declarar um conjunto boa vontade de irse Itenia e Naaman, Reina e Insira, atribuir para a DTL e Maybel, e irse atividade local, e asas e Neneba, depois vamos para a mim. Não temos outro título, vai em atribuição CERNET, competência ministra de Justiça Nian, depois outro dia, vai atribuir definitivamente a DTL para ver o estudo, não temos a construção também, e a estudo, e está o orçamento, depois para o futuro, a construção, se estudo, recomenda que a gente, Rai, e ainda não merece a construção, a superestação, e também, e tem plano mínimo, e se instala 20 M.A, transformador na capacidade, e está instala, e o objetivo para Itato fornecer a rima Ailiuracic, pela torno de Maubici, não temos, e a remédia, agora não, o objetivo, e ainda não, a remédia, não tem ali, se a gente vai financiar, e também, se a gente vai ceder, a linha de Naaru, e tem um trabalho, e tem uma construção, uma construção, e tem uma construção, e tem uma construção, e tem um técnico, precisa ter tempo, para ver a Bucatu, e descobrir. Então, se a gente, a gente tem garantia 100% da equilibrada, então, que a gente vai ceder, e tem uma construção, e tem um técnico, Então, é preciso instalar a construção da linha de transmissão de 150 kV. E a possibilidade de ser institucional ou se... Então, é preciso garantir a RAIPER para o futuro. A gente tem que fazer a reclamação de uma clima de FUTURA, a reclamação de RAIPER para o futuro. Então tem instalação, o Estado tem que compensar, então é garantir a minha marca de presença. Também a adjunta do administrador do município, ele não é parte, aprecia a nossa coopera com a comunidade, onde assegura a raiva instalação e a administração da telepênia. Isso coopera, isso assegura, e para fazer a comunidade, para fazer a facilidade, para fazer o projeto que ele realiza. Então, o governo local foi prioridade, foi prioridade, não foi importante, então o projeto que ele realiza. O representante na Embarai, Alexandre de Arousa, mas clarifica, de a parte se coopera ou partilha, o desenvolvimento. Isso sempre serve muito para a cooperação, e o serviço muito para a comunidade, mas a escrita, mas o principal é para que eles possam funcionar, então eles possam entender o entendimento que ele realiza. a bomba do ano. A NB se instala a superestação em Ramoto Corrigo, nem atosat, metro quadrado, orçamento vai estudo viabilidade. Ramoto Corrigo, nem atosat, nulo, ou recencia dolar americano, Alves de Carvalho, Ziamen.